E aí pessoal, hoje eu estou em um lugar incrível, aqui no Riacho da Capivara, olha que cenário. Aqui você vê um canto muito interessante, essa formação de pedras esculpidas, tem as cavernas. Olha que lugar, meu amigo, é lindo, viu? Isso aqui no município de Gado Bravo, esse é o Riacho da Capivara que está quase desaguando com o Rio Paraíba. Desaguando, né? No Rio Paraíba. Olha só, que interessante, viu? Porque eu já estou aqui há tarde, as imagens não ficam tão boas, tão nítidas para a gente ver bem melhor. Mas aqui, vegetação bem interessante, caroá. Aqui embaixo é o Riacho, formação de pedra muito bonita. Aqui eu vou andar, a caminhada aqui é muito difícil, viu? Olha aqui, como esculpidas as pedras. Bem, isso aqui já foi morada dos índios antigamente, dos índios, dos antepassados, né? Vários tipos de povos, que tem as pinturas rupestres aqui. Mas com o tempo ela está sofrendo uns danos aí, não está ficando tão nítida as pinturas. Aí você vê as formações das pedras, tá vendo? Coisa bonita, viu? Lugar muito interessante. Você vê a Macambira na pedra. Olha, isso aqui era, ele se protegia debaixo dessas pedras aqui, não levava nem sol, nem chuva. Só lugar assim que não é tão confortável embaixo de se ficar, mas era utilizado, os antepassados, talvez pelos índios, né? Olha aí essa formação rochosa, muito bonita. E aqui o acesso, meu filho, é difícil para danado, hein? Se não tiver cuidado, você cai. Olha aqui, agora vamos dar de cara com o sol aqui. E as imagens aqui debaixo. Aqui embaixo fica o riacho. Olha como é alto. Você que gosta de aventura, ó, esse é o lugar ideal. Olha a serra aí, bem alta. Essa é uma das belezas naturais de gado bravo. Bem interessante, né? Dificuldade aqui, é muita pedra. Se você não tiver cuidado, você cai. Complicado. Vegetação um pouco seca aqui. Fazendo barulho. Olha as pedras, como é interessante. O que é que tem nas pedras. Vem esculpido bem direitinho. É interessante mesmo. Mostrar essa formação aqui de pedra rochosa. Olha aí, ó. Mais outra caverna aqui, ó. Que abrigava aqui embaixo. Olha aí, as loucas nas pedras. Fica bem interessante. Vocês vão ver outra coisa bem interessante aqui, ó. Essa outra formação aqui. De pedra. Olha como é incrível nesse negócio aí. Esse lugar, viu? É uma magia diferente. É uma magia diferente. Olha aí. Você conseguia se abrigar aqui. Não levava sol, nem chuva. Um lugar bem interessante ficar observando o tempo passar. Olha aqui, essas pedras. Rapaz, é uma visão muito interessante. Você olha aqui pra baixo, ó. Esse é o riacho. Provavelmente quem morou aqui tinha água embaixo. Nas proximidades também aqui do rio Paraíba. Tinha água pra beber e fazer suas necessidades do dia a dia. Que eu uso, né? Talvez pegue, caçava, pescava e sobrevive aqui. Mas essa é uma magia. É um lugar incrível. Só tinha visto falar, mas hoje eu vim aqui visitar. Vale a pena, né? Lugar muito bonito. Interessante. Pena que eu tô no finalzinho de tarde. As imagens não ficam tão boas. Se fosse como logo cedo, né? Olha aqui essa outra parte. Interessante. Olha aí, mais uma caverna. Provavelmente isso aqui seja um ninho de urubu, ó. Vocês brancam aí as fezes deles, ó. Só faz embreche de pedra nas pedras, ó. Formação daquela, viu? Isso é um lugar incrível. Ou então a pedra conhecida, a pedra de Chikamaru. Olha aí. Como é bonito. O lugar incrível. Essas pedras, provavelmente ela se soltou dessas pedras aqui de cima. Muito grande. Desceu aqui, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é como se fosse a caverna maior. Ou seja, essa daqui. Aqui embaixo, olha. Tá vendo? É interessante esse lugar, rapaz. Que pena que o lugar já tá ficando... As folhas do mato tá caindo. Mas isso aqui, até porque tá verde. Há muita água no riacho. Isso é um lugar incrível. É muito bonito esse lugar. Quem não conhece, eu recomendo que venha conhecer. Olha aí as pedras, tá vendo? Quando abrigar, você fica aí. Não leva sol e não chuva de jeito nenhum. Olha aqui embaixo no riacho, tá vendo? Olha que visão, meu amigo. Você tirar o fôlego. Pra quem gosta da nossa vegetação da Caatinga, ó. Esse é um lugar excelente pra você visitar. Você tem que ter um pouco de cuidado. As pedras, um pouco lisas. E é muito alto. Se você cair aqui embaixo, ó. Olha a situação. Mas é lindo demais. Agora aqui já tá sofrendo uma ação humana, né? Algumas pessoas vêm com mal intencionado. Começam a riscar, fazer riscos na pedra. Outros já começaram a cobrir as pinturas rupestres. Isso tira um pouco o brilho do natural, né? Não é o ideal que o pessoal faça isso. Olha aí, ó. Olha que serra. Lugar exuberante, viu? Fiquei fascinado, né? Esse lugar aqui. Cheguei agora, rapaz. Olha que caverna. Olha que tamanho de caverna você... É um abrigo, é uma casa, né? Pra quem era os moradores antigamente, da época, que não tinha casa, os costumes antigos. Oxi, isso é um abrigo muito bom. Olha aí. Isso aqui, os rastros no chão é pessoal. Tá atraindo muitos visitantes aqui. Ficam no chão as marcas dos calçados pessoal. Olha que só. Você aqui tá numa casa daquela. Meu Deus. É incrível esse lugar. Tão perto eu não conhecia. Olha só, meu. Isso é incrível. Isso é incrível. Olha aqui as formação. Isso aqui já começa as pedras dar acesso, né? Você vê a macambeira tão antiga que ela tá pendurada e secando. De tão antiga que é aqui. Mas é incrível. Quem não conhece, quiser conhecer, pode vir. Eu recomendo. Você que gosta de aventura, esse é o lugar, viu? Esse é o Yash da Capivara. Olha aí, gente. É uma magia do lugar. É incrível. Formação aí, ó. Muita pedra. A vegetação aí bem preservada. Aqui ninguém vai mexer, né? Essas serras. Essa macambira aqui é incrível. Tem demais. O vento aqui tá ficando forte agora, mas olha a transformação das pedras aí. Muito boa, viu? Isso aqui é no município de Gado Bravo. Lugar interessante. Um pouco das belezas naturais que eu comecei a postar aí. Pode assistir. Que vale a pena, viu? Lugar incrível. Com essa linda imagem aqui, ó. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.